E logo agora, sem perder tempo, a gente já começa falando sobre essa divulgação do vídeo da reunião ministerial que o ex-ministro Sérgio Moro acusou o presidente Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Houve toda aquela celeuma. Então, finalmente, ontem à noite, esse vídeo foi divulgado na íntegra. Na íntegra, entre aspas, porque foram retiradas todas as menções relacionadas à China. Mas acabou nem fazendo falta, que se você ir ligando aos pontos, você saber de quem eles estavam falando. Dá para entender o contexto, né? Exato, exato. Então, vamos em frente. A gente fez o seguinte, a gente separou alguns trechos, porque tem 1 hora e 54 minutos a gravação na íntegra, então a gente não tem como exibir aqui para vocês, mas a gente separou vários trechos dessa reunião, os trechos considerados mais importantes. E a gente já começa exibindo o primeiro deles, né? E também a gente vai ter para comentar esses vídeos a cientista política Luciana Santana, que já está ao vivo com a gente, e também o nosso Felipe Farias, comentarista político. Daqui a pouco a gente conversa, porque a gente vai mostrar primeiro o vídeo, primeiro vídeo, né, Dereck, que o Bolsonaro fala no início da reunião para todos os ministros, para evitarem a imprensa. Vamos conferir. A questão da imprensa, eu acho que eu resumi hoje, na frente do Palácio, em 20 segundos. Eu não vou falar com vocês, que vocês vão detupar, vocês inventam e potencializam. Tem que ser o papel de cada um. Não pode um sair daqui, no cantinho, ah, foi mais ou menos... Não pode falar nada, tem que ignorar esses caras, 100%. Senão, a gente não vai para frente. A gente está sendo pautado por essas pulhas, o tempo todo, jogando um contra o outro. Até a Tereza Cristina contra mim, quem diz? Uma paixona pedreira Cristina, joga ela contra mim, o tempo todo. Então, se a gente puder falar zero com a imprensa, é a saída. Muito bem, então esse foi o primeiro trecho que a gente separou e a gente já chama aqui o Filipe Farias e também a Luciana Santana para fazerem o primeiro comentário em cima dessa fala do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Filipe. Não estou conseguindo ouvir a Luciana. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Dereck, boa tarde, Filipe e a todos os internautas. Boa tarde também, obrigado pelo convite, boa tarde, Dereck, Lucas, seguidores, em especial a professora Luciana Santana aí, obrigado mais uma vez. E espero trazer aí, a gente poder participar, trazer, reforçar aí, enriquecer esse debate. Pronto, eu gostaria de saber primeiro a opinião da Luciana a respeito dessa primeira fala que a gente separou do Bolsonaro para evitar a imprensa. O que é que dá para entender nas entrelinhas, revela um pouco também do comportamento de bastidor ali da equipe do governo? Bom, eu acho que a gente já está acostumado um pouco com esse comportamento do Bolsonaro e a relação que ele estabeleceu com a imprensa desde o início do mandato dele, né? Então, assim, o que confirma nessa reunião é justamente aquilo que a gente já é sabido. Isso reforça, né, o desprezo que ele tem pela comunicação de uma forma geral no país, né, pela imprensa, o que é algo que a nosso ver já diz muito dos valores que ele tem em relação à democracia. Ou seja, uma certa aversão a tudo aquilo, né, que é necessário para que a gente tenha uma melhor democracia, a melhor qualidade democrática, que é justamente uma imprensa que possa ser livre, que possa omitir opiniões, que possa apresentar fatos, opiniões, né, e que deixe que a população também esteja devidamente esclarecida, né? E bem a propósito, gente, dessa colocação feita pela professora Luciana, em relação à democracia, um argumento que eu colocaria justamente seguindo esse raciocínio é o seguinte, de que um governo, ele, para além desse que é o principal, é um argumento inarredável, é o principal de todos que deveria colocar por terra aí essa recomendação do presidente para seus assessores de primeiro escalão, é o seguinte, um governo eleito pelo povo, ele tem mais do que sim dar satisfações à sociedade. E o meio, um dos meios pelos quais ele tem que fazer isso é via imprensa. Tanto é que todas as decisões, todas as medidas, tudo que o governo faz, ele é, como a gente sabe, ele só adquire um valor real, só entra em vigor, depois de ser publicado num diário oficial, ou seja, o governo começa por aí, na sua necessidade de dar satisfações à sociedade. Lembrando também, seguindo aí como bem lembrou a professora Luciana, o que ele não gosta é o seguinte, é de ser contestado pelo outro lado da imprensa. Ele gosta de fazer a comunicação, só que a gente sabe, teoricamente, não existe comunicação assim, mas ainda assim, falar de uma mão só, ele não admite a contra-argumentação. E a gente, como sabe, a comunicação só se dá indo e vindo a palavra. E aí, para relembrar duas questões, sempre que me remeto a uma das frases atribuídas ao presidente Abraham Lincoln, considerado um dos pais da pátria lá nos Estados Unidos, que ele dizia que poderia fazer um governo bem melhor se tivesse uma imprensa mais incisiva. Olha só, vindo logo de quem. E para atualizar um pouquinho mais, não custa lembrar que recentemente a chanceler alemã Angela Merkel disse que sim, é preciso ter uma imprensa combativa e crítica nesse período de pandemia. Ela admitiu que é preciso ter esses elementos. Ou seja, quem admite que são esses elementos da democracia, principalmente, e o fator fiscalizador da imprensa, vai querer a imprensa ao seu lado. O Bolsonaro, como bem lembrou a professora, não quer não. E teve, esse foi só um dos trechos polêmicos da reunião, isso aqui a gente pode chamar de polêmica, né, que ali é o governo sem filtro nessa reunião. Então, teve Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, que disse que era hora de aproveitar que a imprensa estava ocupada com a Covid para passar outras medidas na canetada. Como ele disse, não falei o que ele falou, esqueci. O rebanho, a boiada, passar de boiada. Boiada. Passar de boiada as medidas. Vamos ver esse trecho. Nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado. Mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está, está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo. Da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto, acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal, em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, ir mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério de Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by, para cada pau que tiver, porque vai ter, essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica, para usar o Código Florestal, hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada, para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme, em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui, para simplificar. Não precisamos de Congresso. Que coisa que precisa de Congresso também, nesse fuso E que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta. Parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar a canetada sem parecer é cana. Muito bem, está aí. Então, a estratégia sorrateira do ministro do Meio Ambiente. Agora, a gente estava conversando sobre isso aqui, antes de a gente ir no ar, que há um questionamento importante em cima disso. Isso que o Ricardo Salles falou, que vai passar na caneta, esquece o Congresso, enfim. É aquela questão, é imoral, é ilegal, é os dois. O que é que vocês veem nisso, Luciana? Bom, Dereck, Lucas, eu até estava comentando antes com o Felipe, para mim, eu acho que é um dos trechos desse vídeo que mais me chamou a atenção. Porque justamente a gente está no meio de uma pandemia, onde há uma decretação do estado de calamidade pública no país, o que permite que alguns ritos procedimentais, especialmente no âmbito legislativo, sejam modificados, os prazos. E isso também ocorre internamente no âmbito do executivo. Então, se há esse posicionamento do Ricardo Salles, de que tudo pode passar, aproveitando de um momento onde a população está sensível, onde os legisladores, os parlamentares, não têm as condições ideais de atuação, ou seja, estão atuando ali de maneira remota, majoritariamente. Isso faz com que a gente tenha aí uma perda de controle, de mudanças institucionais importantes, que vão impactar políticas públicas e direcionamento de políticas no país. Ali ele fala da questão, especialmente das desregulamentações na área do membro ambiente, que já é algo que vem sendo debatido desde o início também do governo Bolsonaro. Já é algo bastante polêmico, não só internamente, mas que desperta a preocupação de organismos internacionais, porque é bastante relevante a gente pensar o impacto de qualquer mudança nas políticas ambientais no país, tem impacto não só no Brasil. E se existe esse direcionamento e foi externalizado pelo ministro do meio ambiente, isso significa que isso não se restringe ao meio ambiente. A gente pode, ele só externalizou algo que já vem acontecendo, algo que já vem sendo o anseio ali de outros ministros também, e também do próprio presidente, isso fica muito claro, afinal ele é o chefe do executivo. Se ele dá abertura, se ele não repreende uma fala grave como essa do ministro, é porque ele compactua e ele está de acordo com esse tipo de ação que, a meu ver, é imoral, é antiética, é antidemocrática e que merece ser acompanhado de perto. Os parlamentares precisam, mais do que nunca, aproveitar a fala, essa externalização do ministro para que possa efetivamente fazer valer o seu papel de fiscalização dos atos e das omissões do Poder Executivo. Mais do que nunca, se tornou importante que a gente tenha transparência em todos os atos, em todos os atos. E quando a gente pensa em corrupção, a corrupção não é só a troca de recursos, a corrupção é quando a gente é roubado, do ponto de vista democrático também, quando os nossos direitos são violados, quando os processos não são seguidos, quando a gente tem agentes públicos que não prezam pelo público e atacam veementemente a república, os princípios republicanos. Felipe, por favor. Me permitiria questionar também a professora, complementando, ou seja, esse tipo de atitude, professora, não é privilégio dele ter, demonstra que é o governo todo. Exatamente. O que mostra está aí. Está aí por que ele não quer a imprensa? Porque o mandatário principal não quer a imprensa por perto. Porque situações como essas, que foram reveladas ao cabo de um processo judicial que teve que bater no Supremo, seriam muito mais explicitadas com a imprensa bem mais perto, com a imprensa bem mais combativa, com a imprensa bem mais fiscalizadora. Uma palavra, na minha opinião, para definir essa fala, essa estratégia, entre aspas, do ministro. Sorrateiro. Uma coisa, só isso mesmo. Sorrateiro. A gente ouve muito aquela expressão no apagar das luzes, em fins de legislatura, em madrugadas, casas legislativas tomam medidas antipopulares porque não tem mais ninguém acompanhando, não tem mais ninguém olhando, a imprensa não está lá, já foram fechados os jornais, as edições. Durante as madrugadas, se faz isso. Se já se acha esse tipo de atitude vil e sorrateira, imagine a pessoa se aproveitar, como bem lembrou a professora também, de uma pandemia, de um momento em que está todo mundo olhando para lá, preocupado em dar assistência, em acudir, em dar socorro às vítimas, em fiscalizar como é que está a aplicação dos recursos, a prestação dos serviços de saúde a quem precisa. E, enquanto está todo mundo olhando para lá, aqui você pratica, perpetra todas essas violações sugeridas pelo ministro. E agora a gente já começa a entrar no tema que provocou toda essa série, uma divulgação do vídeo, enfim, foi a saída do... Pois não? Eu queria, por gentileza, se desse para aumentar um pouquinho o retorno aqui para mim sobre o áudio do vídeo, se possível, porque aí fica mais... A gente acompanhou os temas aí, em especial aquela do Paulo Guedes, quase discussão da Damares também, mas aí eu ficaria mais acontento. O nosso diretor ouviu aí, vai providenciar isso, Filipe. Agradeço, diretor. Valeu, Ziliane. Pronto, vamos lá, então. O Bolsonaro criticou duramente o serviço de inteligência do país. Vamos ver. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver, depois que ela é engravida, não é dessa falar com ela mais. Tem que ver mais. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E a informação é assim. Eu estava vendo, estudando no fim de semana aqui, como é que o serviço chinês, secreto, trabalha nos Estados Unidos. Qual a preocupação nossa aqui? É simples o negócio. Ah, não deve falar publicamente. Deu falar como? Está todo mundo vendo o que está acontecendo? Tudo bem. Você tira do porra. Tu não tira. É uma realidade. Não adianta esconder mais, tapar o sol com a peneira. Vai em alguns ministérios, tem gente deles plantada aqui dentro. Então, não tem brega. Zero brega. Precisamos deles para vender? Sim, eles precisam também de nós. Porque se não precisasse, não estariam comprando a soja da gente, não. Precisam. E é um negócio, pô. E devemos aliar com quem tem alguma afinidade conosco, para a gente poder fazer valer a nossa vontade naquele momento. Não adianta se esconder aqui, depois tem um problema, daí liga para o tio, o tio, e fala, pô, você me ignorou até hoje? Você só não me chamou de imperialista, igual a Esquerdalha e o FHC falavam no passado. No resto, agora não dá mais. Então, essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação é nosso. Todos são uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. Vale ressaltar que depois que o vídeo foi divulgado, o presidente deu uma entrevista coletiva lá no cercadinho, na frente do Alvorada, durou quase uma hora a entrevista. E, entre outras coisas, o presidente disse que o serviço de informação dele funcionava, não do país. E, claro, o serviço de informação, o que ele ficava sabendo, um pouquinho aqui da Polícia Civil, um pouquinho ali da Polícia Federal, disse até que queria, que ficou chateado com o Moro, porque ficou sabendo que teria aquela operação contra os vídeos dele, e que iriam plantar provas. Enfim, ele disse que o serviço paralelo de inteligência dele funcionava. Agora, na visão de vocês, essa questão aí dele estar questionando o serviço de inteligência, que não chega informação nele, ele estava se referindo a quê? Questões teatéticas, ou realmente a questão das investigações envolvendo os filhos dele? Como é que vocês veem isso? Deixa eu começar agora com o Faris, para inverter um pouquinho. Bom, parte dessas falas dele já corroboram muito da versão que foi apresentada pelo ex-ministro Sérgio Moro, principalmente as tentativas de interferir de alguma maneira nas investigações que eram feitas pela Polícia Federal, ou outros inquéritos em andamento. Isso mostra muito do método utilizado pelo Bolsonaro de lidar com a própria institucionalidade, ou seja, ele não gosta de seguir as regras que estão postas, ou seja, se ele é um agente público, se ele é um chefe de Estado, ele não está numa situação mais privilegiada que qualquer outro ator político, ou qualquer outro membro da sociedade. Ele precisa seguir todas as leis. Isso vale, inclusive, para que instituições de controle, instituições de fiscalização, órgãos da justiça, possam atuar de forma transparente e impessoal. Coincidentemente, a situação está diretamente ligada a pessoas da família do presidente. O fato de ele querer buscar interferir de alguma maneira é bastante problemático. Diz muito sobre o papel dele de querer realmente interferir de alguma maneira e beneficiar seus filhos, particularmente, e também amigos. Uma coisa é segurança pessoal, que a gente sabe que os governantes, em geral, têm esses benefícios. Outra coisa é ter segurança em relação a dados sigilosos e de inquéritos. E são duas coisas diferentes, isso tem que ficar muito claro. As investigações precisam acontecer de forma livre e transparente. Os juízes, promotores, advogados, enfim, eles precisam atuarem dentro de uma legalidade. Luciana? E o que o presidente mostra aí, Dereck, é justamente o contrário. Ele tenta, de alguma maneira, responder à sua rede pessoal de investigação ou de informações. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para o pessoal aqui estar comentando, só para a gente ficar claro. O presidente, ele tem essa prerrogativa de ter acesso a toda e qualquer investigação? Não. É isso que é diferente, né? O que ele questiona e o que ele depois tentou justificar foi que o que ele buscava era uma segurança pessoal que é dada pelo Gabinete de Segurança Institucional. É uma coisa. Outra coisa é acesso, ou seja, de segurança a dados e informações. O Gabinete de Segurança Institucional e nem o presidente podem ter acesso a esses documentos. Então, é importante a gente diferenciar isso. Então, não pode ser privilégio de nenhum presidente, como não é também no âmbito local, dos governadores e de prefeitos, de terem acesso a informações privilegiados pelos processos que estão ocorrendo aí no âmbito da justiça. Luciana, antes de o Felipe responder, Felipe, com licença, eu só fiz uma pergunta de ordem técnica para a Luciana. Você está ouvindo a entrevista em algum outro dispositivo? Porque está gerando um eco. é como se estivesse... Quando você estivesse falando aí... Eu acho que é o Felipe. Eu acho que é o Felipe. Está gerando um eco grande aí, fica um pouco grande no som. Mas, Felipe, fique à vontade. Ok. Outro aspecto preocupante. Porque, como falou a professora Luciana, um pouquinho antes de começar a entrevista, quando a gente estava posicionado aqui, esperando justamente aí os ajustes finais para entrar no ar, a gente estava discutindo. E um dos aspectos que a gente mencionou foi justamente esse. Que, para além da divulgação, daquela divulgação focal do assunto, ele queria ou não manipular a Polícia Federal no Rio de Janeiro por conta da questão da investigação contra os filhos e em Pernambuco por conta da investigação contra o Laranjal. Havia outras questões... Isso. Que, inclusive, até já tinha sido, de alguma forma, noticiado. Já tinha vazado também um pouco isso daí. Para além dessa divulgação, para além de se chegar à conclusão sobre isso, a revelação, a divulgação do vídeo trouxe muitas outras. Trouxe uma série de outras denúncias que, como bem lembrou a professora Luciana antes, acabaram ficando em segundo plano ou não tendo aí todo aquele... merecendo todo aquele destaque que deveriam ter. Uma delas, essa do ministro Francisco Salles, e tantas outras aí que há do ministro da Educação, Abraham Weintraub também, que, de antemão, já se diz, pode acabar sendo o responsabilizado por mais essa crise, pode ser o... que pode pagar o pato aí de mais essa crise do governo, todas, várias outras denúncias acabaram sendo feitas pela revelação desse vídeo, pela divulgação pelo ministro Celso de Mello. E uma delas é essa daí, que foi até... colocada como surpresa por muita gente que procurava outros aspectos do vídeo, que foi essa menção pelo próprio presidente desse paralelismo, ou seja, dele ter uma rede de informações que não segue a institucional, uma rede de informações dele, e não de todos os órgãos de informação que já seguem, que já prestam a ele. Há realmente relatórios que são prestados pela Polícia Federal, há o gabinete institucional, há os serviços de inteligência oficiais das Forças Armadas, há o serviço de inteligência, há a Agência Brasileira de Inteligência, são todos serviços institucionais, e que de alguma forma tem, sim, a gente sabe, por exemplo, também que em todas as embaixadas há uma atividade de coleta de dados que pode não ser tão oficial assim para abastecer os presidentes de seus países sobre aqueles países em que estão as embaixadas. isso é absolutamente, pode não ser tão legítimo assim, mas é alguma coisa que existe na prática. Para além de tudo isso, o presidente vai e revela que existe essa rede de informações dele, e ele reclama que não é abastecido pela outra rede de informação, isso também é muito grave. Muito obrigado, Felipe, pela análise, pela aula. A gente vai mostrar agora uma sequência de três vídeos, tem o presidente da Caixa, tem o ministro da Educação e também tem a ministra Damares. A gente vai mostrar esses três vídeos na sequência para as pessoas que nos acompanham agora terem ideia de como os ministros precisam estar alinhados ao governo. E por isso, explica também a saída dos outros. Porque quem não faz o perfil do presidente não dura. E ele, inclusive, chegou a verbalizar isso na reunião. ministro meu que é elogiado pela Folha de São Paulo e pela Globo perde o cargo. É engraçado que depois um blogueira da Folha foi lá e fez uma matéria elogiando o Weintraub. Mas vamos conferir. Primeiro o presidente da Caixa, na sequência vem a ministra Damares e depois o Weintraub da Educação. Vamos ver esses três vídeos em sequência. Acho que a gente está com um problema de narrativa. Hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro. O ponto é o seguinte, vai ou não vai dar dinheiro para a Bandeirantes. Ah, não vai dar dinheiro para a Bandeirantes? Passei meia hora levando porrada, mas repliquei. E falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio, essa frescurada de home office. Eu já visitei 15 agências. E você em casa? Aí o pessoal ficou um pouco mais calmo. Quer dizer, eu posso ter 30 mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas a Caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas. E todo mundo em home office. Que porcaria é essa? A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Hélito, agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar na... Assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de cinco procedimentos. o nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Está aí, então, os dois ministros e o presidente da Caixa. Eu acho que das três, a mais grave foi a do Weintraub, porque, assim, o da Caixa deu a opinião dele, citou a TV Bandeirantes, enfim. A Damares falou aquele negócio de prender governador, preferente sabe que ela não tem esse poder, mas o Weintraub, isso que ele falou está previsto na Constituição. É um crime isso que ele fez. É, exatamente. Na verdade, as três falas são bastante problemáticas. Eu acho que as duas principais, Derek, a da Damares também, eu acho que tem elementos aí que ferem a Constituição. Governadores e prefeitos, eles são entes, fazem parte, os estados e os municípios fazem parte da Federação Brasileira, tanto governadores quanto prefeitos, foram eleitos democraticamente, tanto quanto presidente, então, eles também estão ali cumprindo as constituições, os procedimentos necessários, e hoje, eu considero que os governadores e prefeitos têm tido um papel importante de atuação de enfrentamento à pandemia, isso não é pouca coisa, né, são eles que estão, na verdade, batendo de frente, inclusive, colocando suas popularidades aí à prova, com críticas, né, os empresários, né, todos criticando, justamente, porque tem as questões econômicas que envolvem, mas essas pessoas, esses agentes públicos estão ali tentando, justamente, resolver um problema maior que a gente tem hoje, que sequer foi objeto, né, dessa reunião, ou seja, a pandemia, né, é engraçado que parece que existem dois mundos paralelos, né, a pandemia acontecendo e atingindo, né, milhões de pessoas, né, vários, vários óbitos, né, a gente ultrapassou aí a casa dos 20 mil óbitos, né, a gente está se tornando aí o principal centro de, né, o epicentro, né, da pandemia no mundo e, simplesmente, os ministros e o presidente estão buscando estratégias, tanto para atacar, veementemente, governadores e prefeitos, como a gente viu também na fala do ministro da Educação, de atingir aí, né, outros poderes constitucionais, né, então, é bastante grave, especialmente porque esse inquérito, esse processo, também, que gerou aí a publicização desse vídeo, ele está sendo conduzido, hoje está no âmbito do STF, né, que agora passa depois a Procuradoria, né, Geral da União, que precisa também, é, dar um parecer sobre a continuidade, né, os demais encaminhamentos que vão ser dados aí em relação presidente, ministros, enfim, todos os envolvidos, né, então, assim, e é engraçado que é justamente, caiu nas mãos do Celso de Mello, né, esse, né, análise desse processo, que se a gente acompanha a trajetória do Celso de Mello, é um dos, um dos ministros ali, né, além de estar mais tempo, né, ele foi, ele entrou no, ele entrou no STF, no governo Sarney, então, ele perpassou todo o período de redemocratização, né, e a conduta dele, né, como todos, quando a maioria dos juristas podem atestar, é de extremamente, é, institucionalidade, de falar nos autos do processo, de não tentar criar nenhuma politização, né, então, nesse sentido, há um ataque muito claro das instituições políticas, né, das instituições do país, tanto o STF, né, tanto quanto os entes federados, aí, especialmente os governadores e prefeitos. E, e coincidentemente, a vontade, está ouvindo? Ok. E, coincidentemente, a propósito, seguindo também, parece que foi, foi coordenado, foi, estava no enredo, mas não, estava não, foi espontâneo. Bem a propósito, dessa questão, como colocou a professora Luciana, é, eu cito aqui, dois, dois, dois trechos, da decisão, de 55 páginas, do ministro Celso do Néu, o decano, por esse tempo aí, que ela mencionou, justamente, ele é o decano, né, ou seja, o ministro mais antigo, na corte, que coloca aí, em certas situações, alguns casos excepcionais, em algumas excepcionalidades, não há um sorteio, não há, uma, quem está com um caso, já referente a outro, assume uma outra ação, não, o caso vai, automaticamente, para o decano, aí, eu confesso que, desconheço, as circunstâncias, em que se dá isso, mas o fato de ele ter essa antiguidade, de ser considerado um decano, é que dá algumas particularidades, no âmbito de processo, e, a propósito, justamente, desse, desse respeito, desse cuidado, dessa, dessa, é, ênfase que ele dá, ao aspecto, da, da publicidade, foi, justamente, uma das questões, que embasaram, o, a divulgação, da decisão dele, de divulgar, o Planalto, estava aí, há muito tempo, inclusive, o presidente fez uma expressão, ele fez uma declaração pública, de que gostaria, de que não viesse a público, por causa de crise, e tudo mais, o, o vídeo, chegou-se até a cogitar, que o vídeo poderia ser apagado, eventualmente, mas aí, não, o ministro Celso de Mello, manteve a decisão baseada, segundo ele, ele escreveu, que, a, a decisão, a medida dele, né, traduz aí, é, consequência, traduz consequência, do dogma constitucional, de, da publicidade, que confere, em regra, a qualquer pessoa, a prerrogativa, de conhecer, e de ter acesso, às informações, aos autos, aos atos, e aos procedimentos, que envolvem matéria, de interesse público, ou seja, pessoas, quem são? Nós, né, o povo, quem elegeu, e a propósito, ainda também, dessas palavras, do ministro da educação, Abraham Weintraub, usando da, da terminologia, da, dos termos, que condizem com o integrante da Suprema Corte brasileira, ele colocou apenas o seguinte, que, evidenciam aí, né, que palavras, expressões indecorosas, grosseiras, e constrangedoras, que ensejam a descoberta, casual, possivelmente ou não, de crime, contra a honra, dos integrantes, do STF, ou seja, na decisão, ele já, é, vislumbra, aí, a possibilidade, de o ministro, Abraham Weintraub, ter cometido, crime, contra a honra, dos integrantes, do STF, olha só. Muito bem, Felipe, agora a gente vai mostrar, são trechos, que, inclusive, já vazaram, antes mesmo, da publicação, do vídeo, que são os trechos, considerados mais polêmicos, em relação à acusação, do Sérgio Moro, de interferência, na Polícia Federal, são as falas do Bolsonaro, disse que trocaria o ministro, queria mexer na segurança, do Rio de Janeiro, e se não conseguisse, mexeria no chefe deles, e também, o caso, trocaria o ministro, foi o que aconteceu, né, ele trocou o chefe, da Polícia Federal, depois trocou o ministro, e o ministro, o chefe que assumiu, derrubou lá, a segurança do Rio de Janeiro, vamos conferir esse vídeo, e também, logo na sequência, o vídeo, que o Bolsonaro, se refere, aos governadores, de São Paulo, e do Rio de Janeiro, e também, ao prefeito de Manaus, vamos ver. Mas é a puta ali, o tempo todo, para me atingir, mexendo com a minha família, já tentei, trocar a gente, da segurança nossa, do Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui, isso acabou, eu não vou esperar, foder a minha família, toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso, trocar alguém da segurança, na ponta da linha, que pertence à estrutura nossa, vai trocar, se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro, e ponto final, não estamos aqui, para brincadeira, a gente vê por aí, o governo está, o ministério está indo bem, apesar do presidente, mas para puta que eu pariu, o porra, eu que escalei o time, porra, trocamos cinco, espero trocar mais ninguém, espero, mas nós temos que, na linha do Evantrobe, de forma mais educada, um pouquinho, se preocupar com isso, que os caras querem, é a nossa eborroida, é a nossa liberdade, isso é uma verdade, o que esses caras fizeram com o vírus, esse bóster, esse governador de São Paulo, esses túneles do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso, aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito, lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, coisa do meu lado, e nós sabemos a ideologia dele, e o que ele pega, e que ele sempre foi, o que está aproveitando agora, um clima desse, para levar um terror no Brasil, então, então, pessoal, por favor, se preocupe, publicagem mais importante, mais importante, que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade, como empresa, não vale porra nenhuma. Uma observação importante, é que o João Dória, tinha saído da reunião, dos governadores com o presidente, um dia antes da divulgação do vídeo, dizendo que tinha levantado, bandeira branca com o Bolsonaro, aí depois veio, aí, esses elogios. Inclusive, a gente pede desculpa, pelo linguajar do presidente, não é o perfil do Acta, mas, a gente também não poderia, mascarar uma realidade como essa, a gente não quis, mexer no vídeo, de jeito nenhum, passamos na íntegra, aí, os trechos, sem nenhuma edição. Agora, eu pergunto para o Felipe, e para a Luciana, pelo que vocês viram, tirando essa parte, do linguajar, no contexto geral, o vídeo, prova realmente, que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, e levando em consideração, principalmente, esse trecho. Pode falar, Felipe, por favor, por favor, por favor, eu ia mencionar, enfim, eu não, como vocês sabem, eu não sou jurista, mas, enfim, tenho acompanhado, inclusive, várias intervenções, de vários juristas, depois da repercussão, desse vídeo. E aí, a maioria desses juristas, tem identificado, os, dois crimes, pelo menos, né, um primeiro aí, a própria, né, da advocacia administrativa, e a prevaricação, que aí, no primeiro caso, né, seria patrocinar, a advocacia administrativa, que é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse público, é, o interesse privado, perante a administração pública. Já a prevaricação, né, diz respeito à ação, a omissão dos funcionários, para atender o objetivo de terceiros, né, então, a fala do presidente, mesmo que depois, ele tenha, depois, ontem, né, depois da divulgação do vídeo, ele ter vindo a público, né, com a entrevista, e tentar mostrar que ele não estava querendo dizer aquilo, fica muito claro, porque, na verdade, não é só aquele vídeo, a gente tem que acompanhar também, todos os fatos que se deram, paralelamente, né, a essas ações aí, né, então, fica muito claro, e isso corrobora, claramente, tudo aquilo que o Sérgio Moro vinha apontando, né, tanto, na entrevista, que ele deu na coletiva, quando ele saiu do ministério, quanto, também, depois, né, lá, para a Polícia Federal, né, enfim, então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem aí, o que a gente precisa agora é saber, se, efetivamente, né, o Procurador-Geral da República, ele vai tomar as atitudes necessárias, né, para que seja aberto, aí, o processo, contra o presidente. E aí, a propósito do que colocou o Lucas agora há pouco, eu reitero as nossas desculpas aos nossos seguidores, porque realmente são palavras um pouco pesadas, que me permitem até um gesto aqui, viu, assim, como brasileiro, como, como, né, vergonha total, e sem desmerecer os gratos colegas, tenho grandes amizades, e até quando o joelho me permitia, era uma das coisas que eu mais gostava de socializar, de fazer atividade, era o famoso rachinha no futebol. havia, havia alguns, alguns rachas, como a gente chama, alguns grupos em que você batia a bola, que se cobrava, que se aplicava, multa, a pessoa era multada, se falasse muito palavrão. Ou seja, num racha de futebol, que é, entre outras coisas, feito para isso mesmo, não se admitia um comportamento como este, que vem de quem? Do presidente da República Federativa do Brasil, que não é uma pessoa, assim, no sentido institucional, ele é uma instituição, ele é uma instituição, ele representa o povo brasileiro, ele é o chefe de governo, quem adota as medidas administrativas, mas é também o chefe de Estado. Alguns países, curiosamente, tem o chefe de Estado, é uma pessoa, o chefe de governo é outra, e até em repúblicas mesmo, em monarquias, o chefe, aí me desculpe, me excluir em assuntos que estão mais pertinentes à alçada da professora Luciana, mas são curiosidades que eu gosto de tocar, nas monarquias mesmo, o chefe de Estado é o monarca, o rei e a rainha, o chefe de governo é o primeiro-ministro, quem lida com a parte administrativa, no Brasil não, são as duas coisas, e o chefe do nosso Estado, do nosso país, aquele camarada que representa o povo brasileiro, tem um linguajar como esse. é no mínimo assim, de realmente, como colocou a professora, ter vergonha do que fala o presidente, e a gente tem que ter vergonha, porque somos todos brasileiros. Agora, a propósito realmente, aí do conteúdo da fala, que é essa questão, pediu ou não pediu, esses dois aspectos, que têm sido colocados bem, que é o argumento, o argumento fático, como se diz, o que aconteceu de fato, para além da narrativa, que é uma colocação que tem sido usada muito em relação a isso, a narrativa dos fatos, é o contar uma história. O que ele fez, de fato, como bem lembrou a professora Luciana, corrobora, ou seja, mostra que ele estava se referindo àquilo, que segurança, não era gabinete, não era a segurança pessoal dele, era a segurança, garantir a segurança, garantir o acobertamento, da família, lá no Rio de Janeiro. Primeiro, porque segurança pessoal, como muito tem sido lembrado, segurança pessoal, não é feita pela Polícia Federal, é feita pelo gabinete de segurança institucional, a quem cabe, todos aqueles agentes, a quem cabe, toda aquela estrutura pessoal, com aqueles, os fones de ouvido, que a bordo fica na frente, ao lado, olhando a multidão, aquilo ali, é pessoal do gabinete institucional da presidência, não é agente da Polícia Federal, aquele pessoal ali, tanto dele, quanto dos familiares, e não é a Polícia Federal que faz aquilo, é o gabinete. Quando ele fala em segurança, se ele estivesse falando, se referindo a segurança pessoal, deveria ser o gabinete de segurança institucional, não a Polícia Federal. E, por último, que fecha a conta, ele fez o que ameaçou fazer, trocou, fez todas as trocas, na Polícia Federal, Ministério da Justiça, tudo que ameaçou fazer ali, na reunião. Muito bem, Filipe Farias, a gente, a gente se caminha para o final, o conto do tempo, oi? Luciana, queria falar alguma coisa? Eu ia só complementar, eu ia só complementar, porque, fica tão claro também, é bom quando a gente escuta o Bolsonaro, depois desses episódios, que ele acaba se complicando mais, né, ele acaba nos dando elementos, para ver, que ele estava, cometendo ali, alguns deslizes, né, por exemplo, se realmente ele estivesse falando de segurança institucional, a gente não teria conseguido, por exemplo, identificar que realmente houve mudanças ali na segurança institucional, ou seja, aquilo foi possível fazer, né, houve uma troca ali, né, algo que era possível do presidente fazer, né, do seu ministério, né, o que ele deixa bem claro no vídeo é justamente isso, ele não conseguiu, porque ele não teve aval do ministro da Justiça naquele momento, para fazer qualquer mudança, né, na Polícia Federal, ou ali, né, na superintendência no Rio de Janeiro, né, ele mesmo se contradiz quando ele tenta explicar, né, o vídeo ali, então, ele nos dá elementos para mostrar aí, que na verdade, ele, o que ele queria efetivamente era interferir, né, no andamento ali, nos procedimentos adotados pela Polícia Federal. Muito bem, a gente tem a questão do tempo do Instagram, a gente está bem próximo já da plataforma encerrar essa transmissão, então, eu vou pedir em um minuto para cada um, para vocês fazerem as considerações finais, e responderem a uma pergunta da gente, não é isso, Débora? Isso, a gente quer saber, nessas considerações finais de vocês, esse vídeo ajuda a eleger, ou ajuda a queimar, por exemplo, sei lá, o filme do Bolsonaro, você acha que isso acaba prejudicando a imagem do presidente, ou acaba ajudando ele na eleição daqui a dois anos? Queria ouvir primeiro a Luciana. Bom, vou tentar ser bem breve, hoje a gente tem que considerar que a base eleitoral do Bolsonaro, já está muito encolhida, se a gente pensar, ela não alcança aí 20% daquilo que saiu das urnas em 2018, então, essa base, ela na verdade o vídeo ajuda a consolidar, só que essa base é insuficiente para lidar, uma reeleição, caso ela acontecesse hoje, não dá para a gente falar em 2022, porque muita água vai rolar, e a gente precisa saber o que vai acontecer nos próximos episódios da política nacional. Eu diria que faço minhas as palavras da professora Luciana em relação ao futuro, projeção eleitoral disso. Agora, quanto ao reflexo para a base, na verdade, com todo respeito, ele falou o que a base gosta, o que os seguidores dele gostam, é o que ele fale, o que os seguidores falam, o que os seguidores levou-os a eleger, o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado aos dois, pela participação aqui, excelente no Acta, contribuíram bastante, para a gente fazer essa primeira parte do programa. Uma boa tarde, obrigado, viu? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.